Oi pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje eu vou estar ensinando o passo a passo desse laço. Os materiais são a fita número 9, 55 cm, uma vez. 62 cm, e para a base, um pedaço com 44 cm, e mais um pedaço com 10 cm. Vou iniciar pela base, vou estar pegando a fita, deixando nessa posição. Prendo com alfinete. Cada ponta, deixo 2,5 cm. Esse pedaço com 10 cm, coloco por cima. Dobro, marco o centro para o alinhavo. No total, são 8 pontos. Dou umas voltas só para reforçar esse alinhavo. Selo as fitas. Uno as pontas, e vou estar selando o centro. Pega a fita do lado direito, vou trazer até o centro, e selo. Da mesma forma, vou fazer aqui do lado esquerdo. Trago para o centro. Essa marcação do centro, vou estar dobrando e selando também. Selo. Eu marquei o pedaço de 62 cm da mesma forma. Dobro o centro e selo também. Vou estar unindo. Centro com centro. Centro com centro. O pedaço menor vai ficar na parte de cima. Coloco alfinete. Aqui eu vou estar unindo, deixando certinho as duas fitas. Da mesma forma, vou estar fazendo no outro lado. Esqueci de selar aqui o centro. Vou precisar dessa marcação antes de colocar o alfinete. Eu selo. Vai ficar dessa forma. Essa é a forma que eu acho mais fácil de estar fazendo boutique. Tem outras formas, mas eu gosto mais dessa. Vou trazendo essa fita nessa posição, deixando por cima. E agora, vou trazer virando. Olha. Novamente. A fita está assim. Vou trazer uma por cima da outra. E agora, eu dou essa viradinha. Essa marcação que eu fiz no centro, vou deixar a fita rente a ela. Prendo com o alfinete. Da mesma forma, eu vou fazer aqui o outro lado. Colocando... Vou trazer a fita nessa posição, colocando por cima. Essa do lado esquerdo, eu vou virar. Colocando... Colocando... Para esse lado, ó. Novamente. Trago... Vou deixar aqui nessa posição. Novamente. Trago a fita aqui por cima. Pego e viro. Deixando aqui no centro. Prendo com o alfinete. Prendo com o alfinete. Vou estar unindo marcação com marcação. E trago para o centro. Deixo. Deixo essa marcação rente a essa fita. No formato de um V. Prendo com o alfinete. Essa do lado esquerdo. Um no marcação com marcação. E essa daqui eu vou colocar por cima. E vou deixar certinho. Com esse detalhe o V. Prendo com o alfinete. Prendo com o alfinete. Viro e tiro esses alfinetes aqui. Menos esses dois. Esses dois alfinetes vão ficar. E vamos para o alinhavo. Para o alinhavo, eu não vou iniciar aqui na pontinha. Vou deixar cerca de meio centímetro. Para iniciar o alinhavo. Ó. Tirou esse alfinete. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Da mesma forma, eu não vou trazer o último pontinho aqui na ponta. Vou deixar essa diferença. A diferença é de meio centímetro. Puxo a alinhavo. Prendo. E dou essas voltinhas. Arremato. Não corta a linha agora. Arrumo o laço. Ficou assim. Vou pegar a base e coloco ela aqui por baixo. Um dessa forma. Passando com a linha. Para o acabamento. Eu posso estar usando a fita número dois. Um pedaço com nove centímetro. Da fita número nove. Corto cerca de meio centímetro. Selo. Dobro e selo. Dobro novamente e vou estar selando. Coloco. Vai ficar na largura da fita número dois. Celo a ponta. E alinhavo aqui na parte de trás do laço. Vamos lá! Zumimos. Pode vir aqui perto. Ta. Avan allem. Puxo de frente. E depois... Dobro. Puxo de frente. Avan matando lama. Tranquilo. Até legendariamente. Es Lauro agora... Lá. Mas accumulou. Coloco um alfinete, como estou na dúvida, se você está colocando no bico de pato ou na faixinha. Aqui as pontas eu cortei nesse formato e selei da mesma forma aqui do outro lado. Cortei e selei. Até o próximo vídeo.